Olá pessoal, eu sou a Pathy, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre animes de culinária. Apesar desse gênero já existir há bastante tempo, eles não fazem muito sucesso por conta do preconceito dos telespectadores. Muitos deles carregam histórias e mensagens que vão além do simples fato de cozinhar. Então pensando nisso, hoje eu trouxe pra vocês 8 animes de culinária que você precisa conhecer. Então já pega o lanchinho para não passar fome e venha conhecer os escolhidos. E o primeiro anime da nossa lista de animes de culinária que você precisa assistir é Yumeiru Patsie. A história segue Itigo a Mano, uma garota de 14 anos que não tem nenhuma qualidade especial, mas que sonha em ser uma pâtissier profissional, assim como sua avó foi no passado, para criar doces capazes de deixar as pessoas que provam felizes. Um dia, em um festival de doces, a garota conhece Henri Lucas, um confeiteiro francês, que ao perceber que Itigo tem um paladar muito aguçado para os doces, recomenda que a garota entre na Academia Saint-Marie, uma escola especializada em formar pâtissiers. Nessa escola, a garota conhece o espírito dos doces chamado Vanilla, que se torna sua parceira e lhe dá lições de culinária. Com isso, Itigo começa a aprender a fazer doces e o caminho para tornar seu sonho realidade começa a se formar. Yumeiru Patsie traz uma história simples que é complementada com os personagens extremamente carismáticos e uma arte bem detalhada, tanto dos personagens e principalmente dos doces. As receitas são um dos pontos fortes do anime, que não são muito bem detalhadas para não parecerem fantasiosas e nem muito vagas, que deixaria uma dúvida de como foi feita. Todas são muito bem equilibradas. Se você gosta de shoujo, magia e doces, esse anime está recomendadíssimo, mas fica a dica, não assista com fome e use Colirio Diet. O anime é baseado no mangá de Natsumi Matsumoto e teve 63 episódios, dividido em duas temporadas, a primeira com 50 episódios e a segunda com 13 episódios. O anime foi exibido de 2009 a 2010 na NTV e o estúdio encarregado foi o Pierrot, em conjunto com o estúdio Ribari. Mais um grande anime de culinária que você não pode deixar de assistir é Shokugeki no Soma. O anime segue a história de Yukihira Soma, cujo sonho é se tornar um chefe no restaurante de seu pai e superar a culinária dele. Mas assim que o garoto se forma no ensino fundamental, seu pai, Joe Chirou, fecha o restaurante e vai para a Europa cozinhar. Mas não antes de enviar o filho para a academia Totsuki, uma escola de culinária de elite, para que o garoto tenha a oportunidade de melhorar sua culinária e onde somente 10% dos alunos se formam. Será que Soma será capaz de fazer parte desses 10%? Shokugeki no Soma apresenta uma animação muito bem feita e personagens belíssimos, misturados a uma trama que conta com romance e fanservice, Edge bem leve e descontraída, servindo como um plus para o anime. E claro, as várias batalhas culinárias ao melhor estilo Masterchef, onde a comida sendo o centro das atenções é apresentada de uma maneira magnífica, em que não só seu sabor é exaltado, como também sua aparência, adicando o apetite do telespectador. A adaptação em anime do mangá de Shokugeki no Soma ficou por conta do estúdio JC Staff, e já conta com 49 episódios divididos em 3 temporadas, exibidos na TV japonesa desde 2015, com a 4ª temporada já engatilhada para abril de 2018. Outro Battle Shonin de culinária que ficou bem conhecido na época foi Toriko. No mundo de Toriko, o sabor e a textura dos alimentos são muito importantes. E nesse mundo vive Toriko, um homem com aptidões sobre-humanas e um caçador de alimentos preciosos, que é regularmente contratado por restaurantes e homens ricos para capturar os animais ferozes, evasivos e raros como ingredientes para suas refeições. Toriko tem o sonho de fazer seu cardápio perfeito, e em sua jornada ele encontra diversos amigos, dentre eles Komatsu, um fraco e tímido cozinheiro, que inspirado pela grandeza e respeito do bicho kuiá pelos ingredientes, ou acompanha em sua jornada em busca de seus sonhos, formando o famoso combo, o dupla gourmet entre bicho kuiá e cozinheiro. Em oposição aos bicho kuiás estão os bicho kukais, uma organização criminosa que visa conseguir os melhores ingredientes da maneira mais lícita possível e com total desrespeito com a natureza e com a fauna e a flora, o que acaba desencadeando grandes batalhas entre Toriko e seus amigos contra esses malpeitores. Em Toriko temos uma arte bem colorida, e o que chama a atenção é algumas comidas usadas como ingrediente dos pratos, totalmente diferente do habitual, que poderia ser exemplificada como cruzamento de animais com comida, gerando bestas já mais vistas, que são caçadas por personagens exóticos e que exalam testosterona, ou nem tanto. A trilha sonora é bem emblemática, feita especialmente para o anime. Toriko teve 147 episódios e foi exibido na Fuji TV de 2011 a 2014. A adaptação do mangá de Mitsutoshi Shimabukuro ficou por conta do estúdio Toei Animation. Outro anime que você não pode deixar de assistir é a Yaktate Japão. O anime segue Azuma Kazuma, que desde criança está numa jornada para criar o pão perfeito, o que tornará o Japão conhecido mundialmente na área da panificação. Além do desejo de criar o Japão, ou o pão exclusivo do Japão, Azuma também é abençoado pelo poder do Tayonute, ou Mãos Solares Lendárias, que permite que a massa fermente mais rapidamente por serem mais quentes do que a temperatura normal da mão humana, dando a ele uma grande vantagem na fabricação dos pães. Então, aproveitando de seu dom e para adquirir experiência e conhecimento na área, e é claro, para alcançar seu objetivo, Azuma se muda para Tóquio e entra para a grande padaria Fantasia. Yaktate Japão conta com um enredo interessante, uma ideia bem original e personagens carismáticos e com background desenvolvido. Um ponto a se destacar é a demonstração da tensão japonesa com relação aos alimentos, que são evidenciada nas reações dos personagens depois de provar os pães recém-criados, que ao mesmo tempo que são cômicas, refletem a importância dos cuidados em sua preparação. E para os cozinheiros de plantão, todas as receitas de pães podem ser replicadas na vida real. O anime de Yaktate Japão é baseado na obra de Takashi Hashiguchi e foi adaptado pelo estúdio Sunrise. A obra contou com 69 episódios e foi exibido de 2004 a 2006 na TV Tóquio. O anime de Yaktate Japão é baseado na obra de Takashi Hashiguchi e foi adaptado pelo estúdio Sunrise. O anime de culinária pode ser considerado o pai dos animes de comida. Estou falando de Chuka e Chiban. O anime se passa na era das guerras culinárias, onde chefes de toda a China batalham entre si para determinar quem é o melhor. Pois nessa era, cozinhar é tudo e um chefe de cozinha é uma autoridade com muito respeito. Nessa era, vive Mao. Um garoto de 13 anos que resolveu assumir o restaurante da família após a morte de sua mãe, que era conhecida como fada da cozinha. Mas antes disso, o garoto decidiu viajar pela China para aprender novas técnicas e testar as suas habilidades, com o sonho de se tornar um cozinheiro lendário, assim como a sua mãe. Chuka e Chiban traz personagens agradáveis e bem peculiares pelo fato de ser ambientado na China antiga. E o enredo é bem simples. Mas o que chama a mesma atenção são os pratos chineses preparados, que não só parecem deliciosos e incríveis, mas o anime consegue sempre reimaginar a cozinha tradicional chinesa de maneiras criativas e inesperadas. Se você se interessa pela culinária chinesa, este anime é pra você. Mas infelizmente, como foi exibido há muito tempo, ele só consegue ser encontrado com legendas em inglês. Mas não se preocupe, o link para download você encontra na descrição. O mangá de Chuka e Chiban foi adaptado em anime pelo estúdio Nippon Animation e contou com 52 episódios que foram exibidos na Fuji TV em 97. Outro anime que vocês podem apreciar é o seinen Kofuku Grafite. Na história conhecemos Machiko Hyou, uma garota do ensino médio que passou a viver sozinha após o falecimento de sua avó com quem morava e com quem sempre aprendeu a cozinhar. Mas apesar de seu incrível talento, a moça sempre duvida de seus dotes e não tem muita confiança no sabor dos pratos que faz. Eis então que Hyou conhece a jovem Morino Kirin, uma garota que se mudou do interior para estudar artes em Tóquio e acaba descobrindo na garota uma grande amiga e companheira. E o encontro das duas não poderia ser mais oportuno, uma vez que Hyou se sentia extremamente solitária morando sozinha e Kirin era só um bichinho do mato perdido numa grande cidade. Acompanhamos o dia a dia das duas amigas, cada uma buscando seus objetivos. Kofuku Grafite traz uma história mais realista e simples, personagens suaves e carismáticos e uma arte bonita, colorida e detalhada que flui bem com a temática do anime. Quando o assunto é comida, tudo é devidamente mostrado, desde o preparo dos ingredientes até o prato final, que é extremamente rico em detalhes, realista e delicioso para aqueles com fome ou não. Se você gosta de Slice of Life, uma arte bonita, garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas e gosta de sentir fome, esse anime é pra você. O anime de Kofuku Grafite é a adaptação da obra de Makoto Kawaii e foi produzido pelo estúdio Shaft. A obra teve 12 episódios e foi exibida na TV japonesa em 2015. Outro anime de culinária que é até bastante recente e que vocês podem gostar é Isekai Shokudou. O anime gira em torno do restaurante Nekoya, que durante a semana atende seus clientes normalmente e que uma vez por semana recebe visita de clientes especiais. Conhecido por esses clientes como Isekai Shokudou, a cada 7 dias, no dia de Saturno, uma porta que dá acesso ao restaurante aparece no meio do nada, em um outro mundo diferente do nosso, para aqueles que procuram por um lugar aconchegante para desfrutar de uma deliciosa refeição. Acompanhamos o dia a dia do chefe Tenshu e seus garçonetes do outro mundo, Aleta e Kuro, enquanto atende os diferentes clientes que aparecem para apreciar a comida do misterioso restaurante. Com uma bela arte e ambientação, Isekai Shokudou traz um plot simples, com uma história que não é pré-definida e que apresenta acontecimentos episódicos, introduzindo vários personagens que se encaixam e enriquecem a história do restaurante e do chefe japonês. Mas apesar do plot simples, ele mistura bem as duas facetas, culinária e slice of life, onde ambas se complementam e contribuem para uma agradável experiência. A novel de Isekai Shokudou foi adaptada pelo estúdio Silverlink e contou com 12 episódios exibidos na temporada de verão de 2017. E para finalizar o vídeo de hoje, o sênin de culinária Amama Tuinazuma. O anime segue a vida cotidiana do professor Kohei Inuzuka, que após a morte de sua esposa, precisa cuidar sozinha de sua filha de 5 anos, Tsumugi. Infelizmente, ele nunca foi um bom cozinheiro e tudo o que os dois comem são marmitas prontas de uma loja de conveniência ou pratos congelados. Mas a vida da dupla muda quando a jovem Kotori cruza seus caminhos. A jovem é filha de uma dona de restaurante e com o intuito de ajudar o pai a cozinhar para a filha, uma vez que a menina sente falta da comida da mãe, Kotori começa a se encontrar com o professor e com Tsumugi para ensiná-los a cozinhar e a preparar pratos caseiros deliciosos. Diferente dos battles shonens, Amama Tuinazuma mostra como uma pessoa comum se inicia na cozinha japonesa, ensinando como se prepara arroz japonês, gyoza e outros pratos mais tradicionais e simples do oriente, enquanto mostra a amizade que se forma entre Inuzuka, Tsumugi e Kotori. O anime ainda conta com uma ótima trilha sonora e trabalho visual, tanto do cenário quanto dos personagens, que são simples, mas carismáticos, destacando a pequena Tsumugi, que esbanja a personalidade e nos surpreende como uma verdadeira criança de 5 anos. O anime de Amama Tuinazuma é baseado no mangá de mesmo nome de Guido Amagakure e foi produzido pelo estúdio TMS Entertainment. Ele foi exibido na temporada de verão de 2016 na TV japonesa e contou com 12 episódios. E aí Masu ha niñniku shoga o ita me te kao ri ga ta 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 ra ta ma negi o i rete hiki niu mo i rete ki ga to ta ra ka rei co to shio o kuwa e masu toma to mo i rete ni ta ta seru Liんごレーズン E por hoje é só pessoal, vocês conhecem algum outro anime de culinária que ficou faltando? Deixa aí nos comentários e aproveita para deixar sugestões para novos vídeos Não se esqueça de deixar o joinha maroto e de se inscrever no canal se é só a sua primeira vez por aqui Você pode nos seguir nas redes sociais, o link está na tela e também na descrição do vídeo Bom anime pra vocês e até o próximo vídeo!